Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Free Lessons. Vou lhe passar uma dica muito bacana e bem simples. Quando você está improvisando aqui na pentatônica de Lá Menor, você quer algo novo? Trabalhe com saltos, com intervalos. Veja lá se eu utilizar apenas a corda do meu 6, 4 e 2. Já fica uma sonoridade diferente, veja lá. Agora a corda 5, 3 e 1. Você pode conjugar essa sacada, tipo... Principalmente se você gosta de palhetada híbrida. É bem interessante. Quando eu faço com a palheta e eu puxo aqui com o meu dedo anelado, ó. Então é isso aí, meu querido. Espero que você tenha gostado dessa dica. E se você quiser aulas mais detalhadas, explicadas nos seus mínimos detalhes, com backing tracks, PDFs, Não fique de fora de acessar o meu site gustavoguerra.com.br E se você ainda não faz parte do nosso curso Desafios da Improvisação, você não sabe o que você está perdendo. Pois o seu mundo no instrumento pode mudar da noite para o dia. Então venha fazer parte desse time Desafios da Improvisação. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E em breve, nos vemos.